Criado sob o símbolo da cruz Coberto de louros e de glórias Espalhas o teu rastro de luz Que conduz a senda das vitórias Cruzeiro Esporte Clube de Santiago Elevas o nome deste chão O Tenente Jaques foi o astro Que fundou o nosso raposão Cruzeiro, Cruzeiro Estrelada é tua bandeira Cruzeiro, Cruzeiro És o clube mais amado da fronteira Cruzeiro, Cruzeiro Estrelada é tua bandeira Cruzeiro, Cruzeiro És o clube mais amado da fronteira Em tuas histórias de conquistas Rebrilha a estrela do chicano Junto ao querri e tantos craques No futebol de campo e no salão Cruzeiro, Cruzeiro Cruzeiro da Copa Santiago Revelas atletas para o mundo Cruzeiro, orgulho deste pago Meu amor por ti é tão profundo Cruzeiro, Cruzeiro Estrelada é tua bandeira Cruzeiro, Cruzeiro És o clube mais amado da fronteira Cruzeiro, Cruzeiro Estrelada é tua bandeira Cruzeiro, Cruzeiro És o clube mais amado da fronteira És o clube mais amado da fronteira Obrigado!